O Lado B da Perfumaria 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 E também pode personalizar aqui o frasco Assim como o frasco do sabonete líquido O Lado B da Perfumaria O Lado B da Perfumaria O Lado B da Perfumaria Não tem nada que desabone esses perfumes Vou mostrar esse borrifador também Olha a nuvem Esse aqui é o Armani Muito gostoso E agora eu vou mostrar para vocês A caixa É 50ml é 50ml E também funciona muito bem E é recravado tá gente Você já pode adquirir o Lado B da Perfumaria Para mostrar para mostrar para mostrar para mostrar para mostrar para vocês Bom, já segurei a tampa E já segurei a tampa, prende muito bem Esse é o CKB É uma fragrância que eu estava procurando Que eu gosto muito Que é um pouquinho cara na Calvin Klein Mas se você tem aí um bom inspirado que possa fazer às vezes do perfume original Por que não Então, os frascos de 50ml Estão custando 28 reais Ou é o de 100ml É o de 100ml que está custando 28 reais Bom, de qualquer maneira Olhem lá no site Porque é tão... O custo-benefício é tão absurdo Que a gente até se enrola Então vou deixar aí Nas informações do vídeo O Instagram da Erosoessências Para vocês seguirem Ficarem por dentro aí Das novidades Dos lançamentos De tudo que a casa oferece Porque tem muita coisa Difusor, saboneteira Perfumes Frascos diferentes de perfumes Aqui atrás eu tenho Mais dois tipos de frascos diferentes Acho que esse aqui que é o de 100ml Isso Esse é o de 100 e esse é o de 50 Agora está certinho Dá para ver pelo tamanho Um pouquinho mais estreito Esse aqui é bem largo e pesado Também borrifador recravado Que funciona muito bem Esse é o Baricolos Tem resenha lá no meu canal Minuto Perfumado Esse aqui é um frasco Até mais tradicional Todos eles, gente Dá para trabalhar essa coisa do rótulo Então é muito interessante Aconselho a quem está querendo ganhar uma grana Procurem a Erosoessências Como eu já disse Vou deixar tudo aí embaixo Tá bom? Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui Até o próximo Continue se cuidando E se perfumando Tchau, tchau Um beijo Um abraço E fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau